Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a reprodução desta fotografia aqui, numa tela 30x40, com pintura a óleo. Eu vou fazer uma... eu fiz aqui um desenho prévio, eu fiz uma pequena mudança de composição aqui, essa árvore de segundo plano aqui, ela estava muito pequena na fotografia e esta muito grande. Então, para compensar um pouco o tamanho desta árvore aqui, eu aumentei esta de segundo plano para poder equilibrar um pouco melhor a composição. Fiz aqui a divisão na linha dos terços, também mudei aqui essa linha do horizonte, eu subi a linha do horizonte para ficar um céu menor e também mais alinhado com a regra dos terços. Bom, então eu vou fazer a primeira camada de pintura, onde eu vou utilizar, onde eu vou aplicar as cores predominantes de cada área, tanto da área de luz como da área de sombra. Eu fiz aqui uma imprimatura com base colorida, uma imprimatura colorida de terra de cena queimada e agora então eu vou fazer a pintura, vou usar esses pincéis de cabo amarelo, que são de cerdas e a tinta que eu vou usar vai ser branco de titânio, preto de marte e azul ultramar, azul fita lucianina, verde esmeralda, amarelo cárdio e terra de cena queimada, alisarim crison. Essas são as cores que eu vou utilizar. E agora então eu vou fazer esta, a pintura, eu vou começar então do céu para o primeiro plano aqui. Para o céu eu vou usar azul ultramar, fita lucianina com branco de titânio. E agora eu vou usar azul ultramar. Com o pincel leque eu vou fazer a suavização, a integração destas cores. Ele, apesar de ser de cerda, uma... que são mais firminhos, eu consigo fazer uma suavização porque ele é mais espalhado, né? Ele não é tão... ele acaba não ficando tão duro assim. Então eu consigo fazer aqui uma suavização, uma integração entre uma cor e outra. Vou fazer... eu faço primeiro a base do céu aqui e depois eu venho fazendo as nuvens por cima. Para as cores da montanha mais... a montanha mais distante eu uso branco, azul ultramar e vou ficar com um pouco de Alisarin Crison. Faço essa... esse... lilás para ficar... para fazer essas montanhas bem longe. E essa vegetação mais longe também... eu vou... eu uso azul ultramar um pouco de amarelo, cádmio e branco. essa vegetação ela é um pouco azulada por conta do efeito atmosférico pela quantidade de ar que existe daqui até lá no fundo essa quantidade de ar deixa a atmosfera azulada. E conforme vai se aproximando, vai chegando mais perto, então eu vou acrescentando um pouco mais de amarelo para ficar mais... mais verde. e também como... a medida que vai se aproximando eu vou aplicando a tinta com menos quantidade de branco. O branco ele tira a saturação da cor tira a intensidade da cor e... quando a gente... e as coisas que estão mais próximos do observador aqui as cores se tornam mais intensas, mais saturadas. Então eu vou... eu vou diminuindo a quantidade de branco nessas... nessas misturas fazendo uma cor então mais... mais intensa, mais saturada. para esta área aqui que parece ser uma plantação de trigo eu vou utilizar terra de sina queimada branco e azul ultramar. Ele vai ficar um... um cinza... aqui parece ser uma... uma plantação não, é uma... um pasto um pouco mais ralo aparecendo então a... a terra e aqui tem uma área de pasto mais verde e aqui para isso eu vou utilizar amarelo, cardimio, branco azul ultramar. Vou fazer um verde bem pálido para a área... para esta... área de vegetação rasteira aqui para ser a cor local. vou degradar ela um pouquinho mais com o branco me pareceu muito intensa é... assim um pouco mais pálida vou aplicar aqui um... uma tonalidade esverdeada porque como é um pasto ele tem bastante terra exposta mas ainda assim é um verde aqui para o fundo desta árvore também vou usar amarelo 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 cádmio e azul ultra amar e um pouquinho de verde esmeralda para fazer a base desta... desta árvore aqui do lado tem um IP roxo eu vou fazer uma base aqui com um pouco de alizarim uma base mais escura para depois fazer a iluminação aqui eu tenho outro IP vermelho vou fazer a marcação também e vou fazer com alizarim e verde esmeralda eu vou fazer aqui a... o caule desta árvore principal aqui vou fazer uma marcação e na parte da sombra azul ou azul ultramar com amarelo cardium bom feito isso agora a gente espera secar para depois fazer a parte sombreada de todos os elementos aqui então assim que secar eu volto e vou fazer aqui vou começar fazendo as nuvens e depois a parte sombreada de todos os elementos aqui embaixo primeiro eu vou fazer um fundo das nuvens e na parte final eu vou fazer então a iluminação maior a iluminação mais alta com um valor bem alto vou fazendo esses movimentos circulares com o pincel bem deitado e assim eu consigo fazer a base das nuvens e aqui mais próximo da linha do horizonte eu vou fazer uma mistura de branco com alisarim um pouco mais um pouco mais avermelhado aqui nessa linha perto da linha do horizonte para fazer a área sombreada dessas montanhas aqui um pouco mais longe eu estou usando azul ultramar verde esmeralda e um pouquinho de branco como está bem longe ainda é a sombra é bem azulada por conta do efeito atmosférico essa ferramenta é muito útil a gente pode colocar ou encostar aqui na tela para você apoiar a sua mão ou você pode apoiar em outros lugares no cavalete mas pode fazer aqui ó se pegar bem atrás do pincel aqui carregar tinta carregar o pincel com tinta e assim você tem mais controle do que você está fazendo você tem mais firmeza na mão usando esta ferramenta e na parte escura dessa vegetação um pouco mais próxima então eu acrescento um pouco de alisarin crison azul ultramar e verde esmeralda assim eu consigo rebaixar mais o o o o valor dessa cor rebaixar o valor seria escurecer a tinta então quando a gente usa a eu estou usando o verde esmeralda e para escurecer o verde esmeralda eu uso a cor complementar que é o o vermelho então assim eu consigo rebaixar o tom escurecer e aí eu vou fazer a vegetação mais escura a parte mais escura desta área aqui um pouco mais próxima e aí eu fiz uma mudança aqui de composição na fotografia essa diferença entre este plano e este outro aqui não é tão visível é muito parecido então eu quis ressaltar essa diferença de planos usando então essas tonalidades aqui mais claro e aqui mais escuro assim você consegue separar os planos e para uma pintura fica mais interessante fazer desta maneira do que se eu fosse reproduzir exatamente como está na fotografia então esse esse recurso de utilização das cores para compor uma uma paisagem essa liberdade isso que é legal para na pintura você tem essa essa liberdade de modificar conforme você quer isso faz toda a diferença numa 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 pintura e cada pintor vai fazer essa mudança de acordo com o que ele queira fazer qual é a intenção dele então muitos artistas podem fazer esta mesma pintura usando como referência esta fotografia e cada pintura vai ser diferente da outra isso que é legal não existe aí uma uma concorrência de um fazer melhor que o outro não cada um vai fazer de uma maneira diferente e todos eles têm um valor não tem essa coisa de de fazer melhor ou pior porque muita gente pode gostar do que eu faço e e gostar e outras pessoas podem gostar do que a a interpretação de outro artista né isso que é legal na arte né você interpreta de uma maneira que você que te agrada por isso a importância do estudo da técnica do conhecimento das cores qual é a possibilidade que você tem de utilização dessas cores cores de composição de perspectiva essa essa imprimatura que eu fiz de cor terrosa de terra terra de cena queimada eu deixei partes dela intencionalmente aparecendo da impressão que aqui neste caso da impressão que aqui fez parte da composição da cor da terra então eu não necessariamente preciso encobrir todas essas áreas aqui ó aqui ficou uma parte sem encobrir mas dá impressão que aqui é um pedaço de terra esse tipo de essa imprimatura colorida uma das funções é essa de fazer a coisa de fazer a pintura conseguir uma harmonia dentro da pintura de acordo com o que você quer fazer aqui também parte sem pintar ficou interessante parece terra vermelha aqui e também isso dá um clima de uma um clima mais quente típico de fim de tarde não típico de típico Bom, agora que eu fiz a parte sombreada aqui dessa vegetação de segundo plano, vou fazer a parte sombreada desse campo de trigo e também desse pasto aqui, toda essa área de segundo plano. Uma coisa bem eficiente de você conseguir efeitos de movimento é você seguir o sentido da forma das áreas. Por exemplo, aqui essa plantação de trigo dá a impressão que aqui é um pouco, tem um declive aqui. E para isso ser mais ressaltado, a gente deve fazer a pincelada ou os movimentos no sentido da forma, fazendo aqui os relevos também com esse movimento nesse sentido. Então, se você faz aqui mais alto, mais baixo e sobe, você dá a impressão que aqui tem um declive. Isso serve para tudo. Para qualquer objeto que você for pintar, é importante seguir a forma do objeto. Agora fica muito mais visível, porque aqui tem um declive. E aqui também, aqui, aqui mais alto e aqui mais baixo. Então, eu vou fazendo este movimento. E quando é reto, então a gente faz as linhas também retas. E aqui, aqui tem uma caída. Então, eu posso sugerir essa queda também com esses movimentos. E aqui, aqui tem uma caída. 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 Obrigado. Para fazer essa parte da vegetação aqui da árvore, as folhas da árvore, eu estou usando preto, azul, ultramar, verde esmeralda. E para fazer a folhagem, eu estou usando o pincel da Tigre número 6. Diluo um pouquinho com o medium e vou aplicando, encostando e tirando o pincel de leve. Eu não encosto, não forço muito o pincel. Pode ser com ele assim, chato, de lado ou de ponta. Tanto faz. Então assim eu consigo dar a ilusão de que são várias folhas. Para fazer esse IP roxo aqui, eu vou utilizar a cor magenta. O Alizarin Crison não vai dar essa tonalidade. O magenta sim, eu vou conseguir fazer a cor desse IP. Bom, finalizada esta parte então da aplicação da parte mais escura aqui da vegetação. Agora a gente espera secar e vem então com a parte final, que é o acabamento, né? Que é uma parte muito importante e a mais é que a gente vai ver mesmo o resultado final. Onde a gente vai, percebe a beleza da pintura. Porém, esta etapa e a etapa anterior também são muito importantes porque uma base bem feita fica mais fácil de você aplicar a parte iluminada. É mais fácil e o resultado vai ser melhor, né? Esse tipo de construção de pintura eu gosto bastante. Essa separação das etapas que é muito mais controlável, principalmente para quem está começando a pintar agora. Fazer essa separação de etapas é mais fácil de construir uma pintura do que fazer uma pintura à la prima, por exemplo. Ou fazer também em camadas, porém de outra maneira de construir. Essa é uma maneira que eu gosto bastante e acho de fácil entendimento, tanto para quem já pinta quanto para quem está começando a pintar agora, né? Ou pretende começar a pintar. Além das etapas de construção dessa pintura, outra coisa que contribui para a facilidade de entendimento e execução dessa técnica é o tipo de pincelada. O tipo de pincel que é usado, um pincel barato, que você não precisa de loja especializada para você encontrar esse pincel. E também o tipo de pincelada, basicamente, é a mesma para quase todas as áreas, quase toda a pintura, principalmente a área de vegetação, se falando de paisagem, é basicamente a mesma pincelada. Então, isso também facilita o entendimento e aplicação dessa técnica. E também você pode aplicar com tinta acrílica, vai depender do que você quer fazer. Então, independente se você trabalha com uma tela mais lisa ou com uma textura mais grossa, essa pincelada vai servir para qualquer tipo de material que você esteja usando, até o MDF, ou compensado, ou Duratex, que você pode pintar, ou papel, enfim. Essa pincelada você pode usar em qualquer superfície, ou qualquer suporte que você esteja pintando. Tudo isso que eu te passei é muito importante. É bom saber tudo isso e aplicar isso na prática. Porém, se você quiser se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais, o porquê que eu estou fazendo tudo isso, então seria interessante você estudar um pouquinho mais os fundamentos da pintura. O que fundamenta tudo isso que eu estou te passando? Que é esses conceitos de luz e sombra, de perspectiva, de composição, de temperatura das cores, aonde aplicar, qual é a intensidade da cor que você deve aplicar em determinados planos, por que você tem que degradar a cor para aplicar lá no fundo, ou por que você tem que deixar a cor mais saturada aqui na frente, quais são as cores que você deve usar aqui para dar um contraste de temperatura de cores, entender sobre essa perspectiva atmosférica, por que acontece isso. Então, tudo isso é um pouco mais importante do que a construção da pintura sem esses entendimentos. Mas o importante é você entender o porquê da aplicação das cores em determinados lugares. Entendendo os fundamentos, fica muito mais fácil você pintar qualquer coisa.